E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, porque eu tô indo embora, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Leaf Green, onde a gente tem que falar aqui com o Bill, né Bill, vamos lá para as ilhas, as Seville Islands, é isso o nome mesmo? Agora eu tô misturando, acho que eu, é isso, ou eu tô, acho que eu tô misturando, enfim, on Island, bom, estamos nas ilhas, né, eu esqueci o nome, Vamos lá, perfeitamente, temos que explorar, achar a Lostelle, aquela bagaceira toda, que eu sei mais ou menos, vamos indo, vamos fazendo e vamos ver o que acontece, bom plano no Big Gamer, bom plano, né, a gente tem planos maravilhosos, vamos lá, perfeito, meteorito, maravilha, tripass, show, Vamos dar uma exploration aqui, nessas três ilhas, vamos lá, estamos por enquanto na Ilha 1, vamos, vamos passar para cá, aqui na aguinha, falar com o pessoal do trajeto, e aí gente, como é que estão vocês, deixa eu só reposicionar a minha equipe aqui, pegar o item do lotado, também é uma boba, né, Colocar a Leonor pra frente, perfeito, uhum, tá começando a se queimar do sol, é isso que você queria, querida, ou tá um pouco excessivo, vamos lá, dispara aqui, na cara da Leonor, a gente que gosta dessas coisas, né, tomar sol na praia, muito escroto, vamos lá, dispara, Ah, ninguém vai se surpreender do Big Gamer, não gosta muito de praia, né, no Big Gamer, você realmente tem um perfil, vamos lá, mas, se bronzear faz mal a saúde, todo mundo sabe disso, não é apenas uma questão, né, de antissociais, Leonor pegou nível 51 aqui, boa Leonor, minha querida, deixa eu subir tudinho, Uhum, temos o Fearow, não temos o Rock Smash aqui com a gente, né, não, mas pegaremos ele em breve, Leonor, quer dizer, Leonor não, como é o teu nome? Lotário, Lotário tá outro item já, Lotário, que isso? Cagando no item loucamente, perfeito, prepara mais alguém aqui, chega aí querida, o que você tem pra mim? Pelo jeito, não vai ser pokémons apenas bons pra elétricos, né, é bom que eu preciso, de fato, dar uma equilibrada no meu time, Leonor vai disparar um pouco aqui, Eu queria, né, mas acho difícil conseguir, mas o objetivo tá aí no título do vídeo, né, se eu tiver conseguido, enfrentar o último ginásio ainda hoje, Mas essas ilhas tendem a demorar um pouco, então vamos ver se eu consigo ou não, por enquanto pra mim é um mistério, Para vocês, não mais, é a beleza de assistir um vídeo gravado, mas pra mim é um mistério ainda, Lemitrou aí na cara do Pikachu, Perfeito, Cleféur e Zita, vamos psiquicá-la aqui, Mostrar os nossos dons mentais superiores, nessa bola cordeirosa, perfeito, o coração mau, seria, É, não, talvez seja tão rosa assim, mas é meio rosa, é rosa o suficiente, vamos lá, é rosa tipo fada, né, Vamos lá, Ui, que coisa mais chata, não consigo andar direito, Tem uns pokémons aqui, que eu poderia ter pego, né, mas eu sinto que eu não preciso, Enfim, eu deveria ter pego de uma forma ou de outra, né, no big gamer, você tá se achando demais, Dessa vez eu até lembrei, não foi um esquecimento, por isso simples, mas eu pensei, ah, vamos indo, vai, Não tem por que eu me preocupar muito, mas talvez tenha, né, Eu tenho uma boa quantidade de pokémons no meu estoque? Tenho, Tenho uma quantidade boa de pokémons bons? Não, Esse aqui é o ponto, né, Se alguns pokémons aqui, Cruciais, por assim dizer, do meu time falecerem, A gente não tem uma reposição boa, pra alguns até vai, Mas, por exemplo, a Lucrece, mas a Lucrece nunca teria, né, Mas pelo menos um pokémon de fogo ali, Poderia ter, teria encontrado aqui talvez, Nem lembro mais, acho que foi o primeiro pokémon que eu achei aqui agora, Mas não temos nada, tomei um crítico, olha só, Esse é o crítico mais imbecil do mundo, né, Mas foi um crítico ainda, deve ser, Beleza, Me deu 9 de dano crítico, Melhor esse tipo de crítico mesmo, Vamos lá enfrentar nosso querido amigo de Sunga, Visão desagradável, mas fazer o que? Vai me dar um dinheirinho, Infelizmente é só um dinheirinho mesmo, Esse povo de Sunga não carrega muito dinheiro com eles, Podia carregar o celular, né, A prova d'água, Mandar um Pix pra mim, Seria bom, Tem que se adequar a modernidade, tecnologia, Passar um cartãozinho, Tem maquininha aqui, Minha Pokédex eu sabia, Maquininha de cartão também, Mas se tu tiver querendo, Devendo dinheiro pra mim, né, Porque perdeu a batalha, 152 é muito pouco, Pra você que perdeu a batalha, Você tá me devendo 1500, Então pode passar no cartão, Que depois eu faço desconto, Max Repair, Beleza, Novas tecnologias a serem implementadas em Pokémon Cadê, Os nossos amigos do Beijo de Corre estão ali na frente, Estão ali na frente, Vamos encontrá-los em breve, Tô bom, Olha sempre um pouquinho, Esses Pokémons, Eles são sempre, Qual seria a expressão? Preocupantes mesmo, Vai, Não vão inventar muito não, Pra mim, Acho que tem uns golpesinho meio safados, Uns revenge meio escroto, Não vai com nada disso não, Vocês vão ver que eu acho que tá bom, Vai, Perfeito, Wing Attack, Choco Wave já vai resolver, Tá beleza, Trabalha o time, Ó, Beijo corre, Beijo corre, Beijo corre, Perfeito, Vamos completar um por vez, Vamos interromper a atividade deles, Nada contra, Nada contra, Estamos aqui apoiando, Mas eu preciso passar, Né, Perfeito, Aquele filho daquele casal, Que anda de mão dada, Na rua, Só que é, A calçada é muito estreita, Todo mundo já passou por isso, Né, Aí você fica querendo passar, Eles andam devagar também, Porque eu sou dois palhaços, Você fica querendo passar, Só que sem espaço, Porque os dois não podem largar a mão do outro, 888, Chega aí, Queridão, Vem ser teu namorado, Vem ser teu também, Sparkzinho, Na cara do machope dele, Show, De bola, Mais um machoque, Eu nunca lembro exatamente, Qual é a ordem de fazer as coisas nessas ilhas, Nesse primeiro momento, Nem no segundo momento também, Mas no primeiro momento, É mais grave, Eu sinto, Porque depois você tá nas ilhas, Desfratado mesmo, Né, Pós-game, É uma mente mais aberta, Mais coisa pra fazer, É, Mas você também tá, Mais capacitado, Entre aspas, Aqui você só tá querendo, Enfrentar logo o último ginásio, Essas ilhas, Elas são de certa forma, Um filler, Né, Se fosse isso no anime, Seria um filler imenso, Eu não lembro, Se tem essas ilhas, No anime, Sei lá, Tô um pouco preocupado agora, Tô até um pouco preocupado, Com a troca que eu vou fazer, Tá, Tudo bem, Tá getting pumped, Mas vai morrer uma só, Né, Beleza, Então tá tudo tranquilo, Perfeito, Derrotamos o channel, Deixa eu olhar meus pokémons aqui, Tem como continuar mais um pouco, Né, Vocês sabem, Eu posso, Subir ali, Enfrentar o pessoal, Mas vou fazer isso depois, Que eu quero, Só, Recuperar a minha equipe aqui, No ofuro, No ofurúnculo, Perfeito, HM06, Rock Smash adquirido, Valeu, Terceira idade, E meia idade aí, Né, Que tem um carequinha ali, Tem dois, Na verdade, Da minha idade, Não tem ninguém, Né, Coisa de velho mesmo, Né, Nossa de, Essas fontes termais, Essa é coisa mais de, Gente idosa, Eu acho, Vamos passar pra cá, Aqui no Brasil, Não é realmente sentido, Né, Na maior parte, O calor do cacete, Vamos lá, Sparkzito, Na cara do Starm, Perfeito, Uhum, Derrotamos o fim, Da hora da aventura, É, É fim, É da hora da aventura, É um desses dezinhos, Dovo que tem aí, Mas eu acho que eu acertei, Mas ele é o cachorro, Ou é a criança, Aí não, É justa pergunta, Longe demais do Big Gamer, Por que você está perguntando essas coisas? É um dos dois, Bem, Mais um, Do Big Gamer, Muito a par, Né, Da cultura pobre, Pelo menos eu sei que existe, Né, Ok, Nível 53, Ui, Me envenenou, Estou envenenado, Mas eu não vou tomar um pontinho de dano desse veneno, Por que? Vou usar aqui sem me mover, Logo o antídoto que eu tenho aqui, Bom, Mas eu tenho alguma outra coisa, Eu tenho alguma fruta, Alguma coisa, Vamos ver, Rio Paralizes, Cadê o Curipóis? Um perfeito, Muito bom, Muito bom, Muito bom, Vamos continuar por aqui mais um pouquinho, Vamos lá, Temos um tentacul, Sai da frente, Seu palhaço, Quero falar aqui com esse consagrado, Chega aí, Ou da pescaria, Vamos lá, Vamos lá, De choque o ele na cara do teu peixe, Ok, Goldinho deitado, Falecido, Perfeito, Mais um Goldinho, Peixe bonito, É o contrário do Mad Carp, Um dia tem que fazer uma lista de top peixe de pokémon, Vou fazer essa lista, Estou falando só os pokémons literalmente peixe, Não os pokémons da classe dos peixes, Tipo o tubarão e tal, Estou falando de o peixe-peixe, Sabe essa cara de peixe assim? Então, Porque tem uma, Se você perceber, Se você olhar todas as gerações, Tem pokémon peixe pra cacete, Vamos fazer um top aí, Talvez um shorts, De top peixe, Vamos lá, O Gordinho vai estar na posição elevada, Eu acho, Derrotamos aqui o Seekin, Perfeito, Derrotamos o Tommy, Tommy S, Deixa eu passar por aqui, Chegamos no Monte Amber, Ah, tem isso, Tem Monte Amber, É verdade, Olha essa bagaceira, Eu estava achando outro negócio aqui, Não quero aprender isso hoje não, É, Não posso vir aqui, Isso aqui é depois da liga, Mas só vou enfrentar o pessoal, Chegar aqui, Lotário me deu mais um item, Lotário está no, Está no ritmo frenético, Então se eu estou prestando atenção mais nele, Provavelmente só isso, Estou olhando mais para a equipe, Então deve ser só isso, Mas está bom, Firmeira Joy me ajuda aí, Primeira ilha, E a vizinhança aqui, E a enfermeira Joy da minha casa, Estou tocando umas coisas estranhas, Parece que eles estão fazendo um ritual, Para a invocação dos satanais, Vamos lá então, Ilha de número 2, Vamos lá, Final de semana é complicado né gente, Vamos cortar esse bagulhetes aqui, Lotário meu garoto, Pegamos um revive, Ok, Ok, Aqui eu consigo um golpezinho bolado né, Mas geralmente não gosto de aprender, Lucrece vai para frente, Senão ela não vai reconhecer nós, Não vai ensinar o nosso golpe bolado, Aqui eu não sei se eu quero aprender, Beleza, Vamos ver, Blast Bird, Vamos dar uma olhadinha nesse golpe daí, Vamos ver, 150 por 90, Até que é uma cura assim boa, Vamos colocar no lugar do Ember vai, Pronto, Maravilha, Blast Bird, Agora vamos queimar geral, Vamos sair chamuscando o pessoal todo, Sai da frente, Pera sim, Aliás, Falando em persa, Giovannini está chegando o teu momento, Giovannini, Teu momento está chegando, Vamos dar para ele de número 3, Onde teremos Lost L, Vamos lá, Lost, Perfeito, Estão aqui fazendo, Bully com a senhora, Ok, Cuidado dessa senhora, Eu não consigo fazer nada por ela, Quer dizer, Quando eu me livro desses caras aqui, Eles vão embora, Acho que sim, Devia ter trocado os pokémons de ordem, Eu acho, Não é, Porque o moleque está muito forte, Tá, Eu vou fazer vocês irem embora, Mas deixa eu só reordenar a equipe aqui, Ah, já estava reordenado de uma forma, Ok? Pera aí, Não, Não vou começar a gente tudo de novo não, Como é que eu faço para coisar? Eu tenho que falar com o que? Com vocês, Gente, Tá bom, Ah, meu Deus, Eu estou falando toda vez com a mesma pessoa, Tô no ciclo vicioso de cocô, Pera aí, Eu tenho que fazer o que? Acho que eu tenho que falar com, Pegar Lost, Não, Não é aqui que ela está, Pera aí, Alguma coisa que eu estou esquecendo, Não estou não? Não vou dar bicicleta, O que eu tenho que fazer? Essa ele, Pera atenção a nós, Não é só vim aqui, Eu estou esquecendo realmente de fazer alguma coisa, Porque eu estou repetindo o mesmo texto, 500 vezes, Deixa eu dar um mini-quart aqui, Que eu não quero ficar muito tempo desnecessário em vídeo não, Eu acho que tem que falar com o pai da Lost Tele primeiro né, Não é para você isso, Pai da Lost Tele, Eu vim falar com você, Acho que para iniciar o evento tem que falar contigo né, Estou na Ilha 2, Para quem está aí se perguntando, Perfeitamente, Perfeitamente, Chegou o bandido, Você sabe que é bandido quando ele entra em locais fechados com a moto, Só pode ser bandido mesmo, Só pode ser bandido ou então a mecânica, Das duas, Vamos lá, Agora sim, Agora vai, Vamos lá, Tá, Chega de texto repetido, Perfeito, Agora sim, E aí, Vim resolver a situação, Vim resolver a mutreta, Vim limpar essa cidade, Ou melhor, Essas ilhas, Não sei como é que funciona aqui, O esquema do, Oficial, Do local, Vamos lá, O Ingetek no cofre, Foi uma porcaria, Não temos nós no Swinders né, São triste um pouco, Cadê aquele golpezinho né, Para a gente ficar, Só, Se aproveitando dele, Farmando com ele, Não tem mais, É, Eu vou ter que ir de Flemitrone, Na cara desse povo mesmo, Depois eu, Curo ali com o Envermelho a Joy, Acho que tem que ser isso, Manda o próximo, Manda o próximo, Vamos usar o Blast to Burn, Para estrear algo novo, Vou estrear nesse cofre aqui, Perfeito, Muito bom, Um pouco excessivo, Claro, Mais a parte da ideia, Chega o próximo aí, Palhaço, Uhum, Grimer, Flame Trower, Essa tua boca aberta aí, Aprender a fechar essa boca, Perfeito, Perfeito, Derrotamos o Goon, Manda o outro, Uhum, Uhum, Muito bom, Intimidações, Perfeito, Vem o Weezing, Peraí, Não entra na Metal Clonão, Gente, Errei aqui, Tá, Tá de boa, Tá de boa, Tá de boa, Tá safe, Oh Lucrece, Era um só um, Foi só um, Oh Lucrece, É do céu, Isso foi ligeiramente preocupante, Eu diria, Se fosse um crítico, Isso aqui teria sido um problema, Talvez eu teria morrido aqui, Lucrece teria falecido, Se esse fosse um crítico, A coisa toda poderia ter ido pro, Pra Rariola, Derrotamos o Muck, Quantas pessoas ainda faltam ainda, Na gangue dos palhaços, Qual é a boa? Falta quanto? Falta ninguém mais, Deixa eu falar com a enfermeira Joy rapidinho aqui, Enfermeira Joy, Quase deu ruim, Enfermeira Joy, Quase deu ruim, Não foi tão ruim, Precisava de um crítico, Crítico não sou comuns, Enfermeira Joy, Mas tinha uma chance de dar ruim aqui, Tinha uma chance de dar ruim, Felizmente, Vamos dar um item, Eu vou lá buscar a Lostelle, Eu vou lá buscar a Lostelle, Tô indo já, Tô indo já, Que coisa, Essa criança tá tranquila lá, Ela só foi sequestrada por um Pokémon homicida, Deixa eu correr, Vamos lá, Perfeito, Não é, Não, Pokémon não matou ninguém, Até a gente sabe, Perfeito, Vamos lá, De Flamethrower, E de Spark, Um hit caiu em cada um, É isso, Que bonito, Que alegria, Que beleza, Que bonito, Que alegria, Que felicidade, Vitória, Derrotamos Joy Mag, Cortar isso daqui, Mas não quero evitar ninguém não, Só pegar esse caminho aqui por baixo, Se eu encontrei algum Pokémon selvagem aqui, Ainda acho que não né, Vamos pegar o próximo, Que aparecer, Só para dizer que eu não, Ignorei todos, Próximo que aparecer, A gente tenta pegar né, Vive o Sor, Vamos usar o nosso, O Ingetek, Dar uma variadazinha, Para de gastar meu Flamethrower, Loucamente, Vamos lá, Mais um Ingetekzinho, E é isso, Que bonito, Que alegria, Que beleza, Lady Violet, Valeu pela vitória, Também vai controlar um Pokémon ali, Minha da boia, Chega aí querida, Vamos lá, O Ingetek, Beleza, História é fraquinha, Não resiste muito, É outro, Vamos manter a mesma lógica, Depois de troca, Quando chegar o Starman, Sei que vai ter um Starman aqui, Tem um Crab, Mas acho que o Crab é do mesmo jeito aqui, De fato, Foi até crítico, Não precisava, Eu acho, Mas melhor, Outro Crab, Vamos tirar a prova agora, Se precisava ou não, É, Não precisava mesmo, Nível 51, Loucrécia, Que bonito, Que alegria, Que felicidade, Derrotamos a Alexis, Uhum, Tem jeito pra cacete aqui, Né gente, É um local bem, Bem, Recheado, De pessoas, O Ingetek, Mais uma vez, Mais uma deitada bonita, Vamos lá, O Ingetek, Poliwag vencido, Vamos lá, Temos que salvar a criança, Vocês estão me, Incomodando aqui, Aí eu vou lá e volto, Eu mesmo, Pra enfrentar, Estou me incomodando, Vamos lá, Flamethrower, A criança está correndo perigo, Eu estou aqui, Demorando muito tempo, Já estou do todo mundo, Jogos, Com gatilhos de evento, Eles têm essa peculiaridade, Vamos lá, Enquanto você, Está indo pra cá e pra lá, Não inicia o evento, Está tudo de boa, Está tudo tranquilo, Tudo suave, Essa é a beleza da coisa, Beryl Forest, Vamos lá, Acho que aqui não tem muita, Para enfrentar, Se eu bem me lembro, Aqui é mais, Porradaria, Vamos pegar um Pokémon aqui, Beleza, Bom Pokémon, Nem tinha ele antes não, Deita logo aí, Perfeito, Chega, Pega Pokémon, Mas repetido não, Vamos lá, Quero usar a Repel aqui, Eu tenho um suficiente, Vai, Para usar nessas circunstâncias, Quatro ou bastante, É, Eu queria pegar aquilo ali, Deixa eu pegar isso aqui, Então, Rapidinho, O rio, Olha meu reflexo, Espelho, Espelho meu, Tem alguém, Mais bonito do que eu, Vamos lá, Mais uma vez aqui, Chablau, Vamos pegar aquele item importante, Que fica aqui, Atrás de 25 árvores, O item, Aqui do, Do desmatamento, Para pegar o item, Do desmatamento, Da floresta, Vamos lá, E agora, Max, Mas é um ótimo item, Entretanto, Vamos subir, E chegar nesse evento, Bisonho, Que é, Essa criança sendo sequestrada, Por um Pokémon, Ok, Uhum, Pokémon esquisito, Apareceu do nada, Ela fez, Lostelle ficar assustada, Aquelas crianças, Que falam em terceira pessoa, Isso por si só, Também é um tanto, Quanto assustador, Estou muito assustada, Para me envolver, Mas eu quero ir para casa, Ele vem aí, Eu quero meu papai, Chegou a presença estranha, Do Hypno, Não é à toa, Que essa história virou, Esse evento, Virou tudo uma, Uma história paralela, Uma creepypasta, Porque realmente é um evento, Meio esquisito, Pokémon sequestradores, Eu lembro que, Também tinha aquele episódio, No anime, Que envolvia Hypnos, Que eles ficavam, Basicamente, Hypnotizando a cidade inteira, Que era bem escroto também, Vocês lembram desse? Aquele episódio, Eu lembro quando eu era criança, Um tanto quanto perturbador, Meio sinistro, Para crianças era um pouco, Hoje em dia, Não, É uma criança hoje em dia, Eu acharia bem leve, Mas eu lembro que ficava meio, Não posso dizer que ficava pirotubado, Não vamos também, Tornar isso um drama, Que não existe, Mas, Ficava ali um pouquinho, De sinistra, Se ele, Dava uma impressão, Vamos lá, E aí, Beu, Peguei o Beriglotex, O Beriglotex, Aqui, Segura aí na tua mão, Vamos voltando, Vamos voltando, Pulei alguns itens, Pulei, Mas vamos, Hoje, Isso que importa, Enfrentar o último ginásio, Vai dar tempo, Enfermedade, Já deu tempo, Minha querida, Já deu tempo, Eu suponho que esse ginásio, Sendo o nosso querido, Giovannini, Temos que privilegiar, Aqui, O Lucimar, Vou dar uma treinadinha nele, Lotaro me deu outro item, Já, Lotaro está eficiente, E, Leovegildo, Deve ter uns pokémons, Que o Leovegildo também é bom contra, É isso que faremos, Então, Mas longe me leve até lá, Até Viridian, Porque o momento, Chegou, Que bonito, Que alegria, Que beleza, Estou um pouco confiante, Talvez seja um mau sinal isso, É, Talvez a confiança, Me leve para locais problemáticos, Vamos ver, Vários pokémons aqui, Esse palhaço, Beleza, Enriquequei-o, No primeiro, Vamos trabalhar com vantagens agora, Não mais com, Porradaria forte, Beleza, Vamos lá de surf, Ainda estou em dúvida, Em relação ao Leovegildo, Ou não, O Lapras ainda é uma questão, Na minha mente, Porque treinar o Lapras, Seria um trabalho, Que eu não quero ter, Uma equipe como ela está no momento, Preciso treinar, Não é ninguém, Na verdade, Mas eu poderia treinar, Um pouquinho todo mundo, Que eu acho que eu vou fazer, E treinar sobretudo, Quer dizer, Sobretudo não, E talvez, Treinar um pokémon extra, Talvez o Hitmonlee, Por exemplo, Não sei se eu precisar muito, De um Hitmonlee, Málida, Podia usar dois aquáticos também, Podia usar o Lapras, Como um complemento, Bom, Se eu fosse ter um Lapras, De toda forma, Eu não iria só com cinco, Acho que talvez eu faça isso, Então, Fique com uma equipe meio redundante, Com dois pokémons aquáticos, Pode ser, Porque os pokémons aquáticos, Sempre são uma opção interessante, É claro que eu poderia ter, Mais variedade, Mas ainda assim, Teremos um pokémon bom, Perfeitamente, Derrotamos, O Atsushi, Perfeito, Chega aí, O do chicote, Vamos lá, Psíquico para garantir, O garanto mesmo, Garantido, Para confiar sempre no psíquico, Psíquico nunca falha, É, Nunca diga nunca, Mas é difícil, Vamos lá, Passar por aqui, Meu Deus, Quantos pokémons, Maluco, Quero terminar isso aqui ainda hoje, Perfeitamente, Maruak, Nidorina, Vantagem, Aí sim, Aí sim, A gente pode usar melhor, O nosso repertório, Perfeito, Bom trabalho, Lucy, Ver rainha dos Nido, Perfeitamente, Com o seu sutiã estranho, Maravilha, A foto da Nidoqueen, Ter um sutiãzinho, Uma das coisas mais esquisitas, Que tem o pokémon, Vamos lá, Não é uma das coisas mais esquisitas, Porque tem muita coisa esquisita, Mas é um tanto quanto esquisita, Sim, Vamos lá, Dipsabin, Mais uma vez, Vamos lá, Um dinossauro, Cacete, Um dinossauro, Tem um sutiã, Beleza, Coisas de pokémon, Maravilha, Para conseguir distinguir o gênero, Você coloca um sutiã no dinossauro, Psíquico, Na cara do High Horn, Perfeito, Derrotamos o Rarren, 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 E a gente termina aqui, Nossa primeira investida, Que ainda falta investir por outro lado, É, Vamos garantir, Perfeito, Deita aí, Machoque, Deu 50 para Lucimar, Boa, Lucie, Dei Machoque de novo, Pesaivinzinho, Show de bola, Show de bola, Show de bola, E Machoque, Para finalizar, Deita aí, Escrotão, Bom trabalho, Time, Bom trabalho, Time, Fizemos uma boa parte da limpa aqui, Aqui não dá para ir muito, Mas dá para ir para cá, Vamos para cá, Mais um maluco de chicote, Perfeito, Vamos lá, Psíquico, Na cara do Arbock, Quando a gente caiu em todo mundo, É contra os, Assistentes de Giovanni, Talvez possamos até chamar de capangas, Aqui mesmo, Já que o Giovanni, É meio criminoso, Vamos lá, Criminoso por inteiro, Mas, Talvez o vínculo, Empregatício com as pessoas, Seja na verdade legal, Pode ser, Tem muitos empresários, Que fazem isso, Beleza, Não podemos citar nomes, Evidentemente, Inclusive, Alguns bem famosos, Com certas lojas, Não, Eu já ia entrar, Um detalhe bem específico, Vamos lá, É de, Sabia, Tem que usar mais, Meu Confusion também, Contra os maiores choppings, Podia ter usado, Os Confusionzinhos ali, Quando eu enfrentei, Terminei com todo mundo, Ou tem mais alguém, Sobrando, Não tenho certeza, Absoluta, Vamos só, Resolver tudo, Na tranquilidade, Sand Slash, Mais um item, O ataque está generoso hoje, Vamos lá, Acho que é o quinto, Já no vídeo, Alguma coisa, Nesse sentido aí, Vamos lá de Surf, Na cara do Sand Slash, Perfeito, Uhum, High Horn, Voltagem, Boa, Bom trabalho, Leo Vegildo, Perfeito, Midorino, Eita nóis, Não era isso que eu queria fazer não, Gente, Mas vai dar bom, Vai dar bom, Diferença de nível muito grande, Dá bom se ele não é resistente, Então está tudo tranquilo, Midor King, Vamos ser mais, Entretanto, Cuidadosos agora, Colocar o Lucimar mesmo, Contra o nosso querido, Midorin, Midor King, Na verdade, E é isso, Que bonito, Que alegria, Que beleza, Derrotamos todo mundo, Muito bom trabalho o time, Gostei de ver, Gostei de ver, É claro que era bem esperado, Mas ainda assim, Algo vai ser comemorado, Enfermeira Joy, Vencemos todos, Exceto o próprio Giovannini, Enfermeira Joy, É o momento, De vencermos o criminoso, Lidarmos com, O fim, Da bandidagem, Vamos lá, Enfermeira Joy, É a hora, Deixa eu passar pra cá, Está empolgado, Enfermeira Joy, Não muito, Como assim, Você acha que eu vou ganhar, Tranquilamente? Como assim, Enfermeira Joy, Isso é um elogio, Mas ao mesmo tempo, Anticlimático, Enfermeira Joy, Anticlimático, Perfeito, Enfermeira Joy, Acho que não vai ter muita graça, A batalha, Mas, Vamos ver, Vamos ver, Vamos lá, Psíquico, Pra começar, Nível 51, Para Lucimar, Boa Lucimar, Meu querido, Dentro da Gitrio, Vamos fazer a troca, Leo Vegildo, Entra aí, Meu garoto, Vamos lá, De surf, Nas minhoquinhas, Beleza, Minhoquinhas devidamente afogadas, Próximo Pokémon, Foi até crítico, Do Leo Vegildo, Nível 52, Boa, High Horn, Bora, Bora continuar aqui, Mais um surf, Beleza, 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 A beleza de ser super efetivo, Nunca pode ser desprezada, Que a diferença de nível aqui, Não é favorável, Tanto assim, Em meu benefício, Tivemos Pokémon, Quase alcançando os nossos, Porém, Nós temos a efetividade, Psíquico, Mais uma vez, E é isso, Tem razão, Que bonito, Que alegria, Que beleza, Foi bem tranquilo, Bem de boas, É interessante, Quando você pega o Pokémon de fogo, Geralmente é assim, Começo complicado, Mas depois as coisas vão ficando mais tranquilas, Cinco mil, Dinheiros, Pela vitória, Muito bom, Tem 26, Contendo o Earthquake, Vamos querer ensinar isso para alguém assim, Não sei se alguém está capacitado para aprender isso, Mas deixa eu ver, Vamos lá, Tem que ver umas coisinhas aqui, Para não esquecer, Se não vou esquecer, Deixar para o próximo vídeo, Dois coisinhas bem rápidas, Primeira coisa, Abrir o TMCase, Que está onde? Não está aqui não, Está aqui sim, Cadê? 26, Quem aqui aprende essa bagaceira? A própria Lucrece, Aprende essa bagaceira, E o Leo Vigildo, O Leo Vigildo também aprende isso, Interessante, Acho que posso colocar no Leo, Enfim, Temos o Earthquake, Para aprender depois, E, Vou deixar para depois, Para não esquecer, Mas acho que isso aqui eu não esqueço, E o item, Do lotário, E, PAP, Ótimo item, E é isso, Obrigado a todos pela companhia, Na condição de detentora, Enfermeira Joy, 18 insígnias, Do continente, Eu me despeço pela primeira vez, E no próximo vídeo, Começamos o caminho do fim, Não é isso, Enfermeira Joy, Empolgada, Para a Elite 4, Ah, Nisso você está empolgada, Você acha que vou ter problemas, Vamos ver, Vamos ver, Vamos aguardar, O nosso desafio, Nozlock, Que agora, Entra na sua fase, Derradeira, Entra no caminho final, Para a Liga, Ok, Então aguardem os próximos, Emocionantes, Últimos episódios da nossa série, Um grande abraço, Obrigado pela companhia, E, FAMUI!